E aí Plantão de notícias do Rota da Notícia Um elemento foi preso tentando furtar um trilho de trem no Jardim Barcelona Ó, se não fosse as imagens, você não iria acreditar Confere comigo aí essa reportagem, ó Recebemos em primeira mão essas imagens aí Graças a ação rápida da polícia, esse elemento já está preso, né? Dá pra acreditar, cidadão foi preso furtando trilhos Trilhos, cadê a responsabilidade com a vida? Retirando esse material aí, pode causar um acidente, escarrilhar um trem As pessoas que estão dentro podem se ferir Esse trem pode rolar aqui abaixo, ó, machucar alguém Vamos falar pro carro aqui que participou da ocorrência O carro? Quanto teve um decimito? Tinha mais vinte? Tem cinco de setembro, depois a barra de pessoas que eram muito grande e muito pesada A pessoa vazia não conseguia levar Cadê essa barra de terra? Ah, lá está a barra de terra E os outros espaços, as pessoas estão vazias E tem ainda uma Kombi que era deles que estava sendo utilizada Uma grande movimentação de viaturas aqui A fim de localizar esses bandidos que já atuaram semana passada lá em Jataizinho, não é isso? Tenente, lá escortaram com maçarico Lá entre Londrina e Jataizinho Será que são as mesmas pessoas, João? Provavelmente, porque isso é muito pesado pra levar, né? Aham O sargento trabalha lá em Jataizinho Já deu atendimento semana passada Uma quadrinha que atua aí, fazendo esse tipo de situação Que dá um prejuízo, não pra empresas, João Beto, viu? Mas pra toda a comunidade Que pode causar acidente e causar E o ferro velho também comprou, né? O chazado está ocupando a coisa ilícita, né? Ilegal, né? Exatamente Só existe esse tipo de ladrão Porque tem bandido Que patrocina esse tipo de ocorrência Ferro Velho Acaba comprando isso aí Não são todos, é claro, né? Mas quem sabe Quem conhece Quem patrocina esse tipo de crime Deve fazer essa denúncia Faça a comunicação pra polícia militar Que essas pessoas também devem ser feitas